Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bora então começar a desmontagem do Civic da 4D Esse monstro, monstrinho, vai receber uma pintura inteira E se vocês quiserem acompanhar esse serviço, não saiam daí porque o serviço... A desmontagem vai começar agora, vai ter muito conteúdo legal esse carro, não vai ter tudo em um único vídeo Mas acompanha aí, e quem ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal da Tonimec Ativa as notificações pra sempre que a gente publicar alguma coisa nova, vocês estarem recebendo aí na sua casa, no seu celular O que acontece aqui numa oficina com 50 anos E pra quem nunca viu, estamos descendo o carro do mezanino da Tonimec Aqui onde ele tava parado, esperando pra entrar em serviço E quem muitas vezes pergunta aqui, como é que o carro sobe aí no mezanino? Estamos aqui no elevador, ó Civic e eu E tão percebendo Quem quiser ver isso de perto, vem um dia aqui na Tonimec que eu vou ter o maior prazer em mostrar e explicar Bora colocar ele numa vaga de desmontagem A desmontagem dele é relativamente bem simples Tem muito pouca coisa esse carro E a parte interna dele já é pelada Bora acompanhar esse vídeo até o fim, então Vamos lá, hoje é dia do Civic da 4D Civic monstro, o Civic mais forte que eu já vi pessoalmente Tá aqui, já vai entrar, já tá entrando na vaga de funilaria Hoje é terça-feira e o evento que nós fizemos do Box 54 de 50 anos é no sábado Então nós temos dois dias pra fazer funilaria do carro Terça e quarta, porque quinta-feira esse carro já vai subir no guincho e já vai lá pro Box 54 A funilaria desse carro tá relativamente simples O pior aqui tá a porta do motorista O Gil já tá pegando suas ferramentas principais que a gente vai usar O principal que a gente vai utilizar é só do Spotter né Aquela que veio da loja do mecânico Que tem super promoção e desconto lá Ainda mais quem é seguidor da Tonimec pode comprar com mais desconto ainda Mas é basicamente amassado superficial O Gil vai fazer um catado geral no carro Tirar tudo E a gente levou o carro lá pro espaço parcialmente desmontado A gente não tirou os vidros, a gente não vai tirar os vidros ainda A gente vai tirar toda a parte de acabamentos dele Mas a ideia é apresentar o carro pro público com a funilaria toda feita Capô é fibra Não tem o que fazer Os para-choques são plásticos A gente só vai preparar na hora da pintura Então o para-choque sai fora também É legal que vai dar pra ver de perto esse monstro de intercooler aí Melhorar o alinhamento nas peças né Você vê que a porta tá aberta aqui em cima Aqui embaixo já tá fechando Esse para-lama tá um pouco pra trás Então a gente já vai fazer o alinhamento de tudo E a porta, o Dinho até mandou outra porta pra gente Vamos começar o trabalho nela? E vamos ver como que ele vai se apresentar Se ele tiver, se não tiver difícil a recuperação A gente mantém essa porta O problema, deixa eu tentar mostrar o interno pra vocês É que ele tem uma barra de proteção Ó, olha o tubão aqui, tá vendo? Bem na altura do amassado Ela passa bem aqui no meio E quando eu tinha meu Civic Que eu tirei, quis tirar a cava do friso O problema da barra de proteção É que ela, a gente tem que soltar Ela é colada Ela tem umas partes de cola Onde é colada na folha de porta E a gente tem que soltar ela Pra conseguir nivelar A porta do Civic Ela é grande pra caramba Então se ela ficar um pouco ondulada Você consegue ver de longe no perfil Então a gente vai começar a fazer o trabalho Vamos ver, se ficar meio complicado A gente acaba optando por trocar Ele mandou uma outra porta aí Pra gente ver o que que faz Laterais traseiras Tem alguma coisinha Só de amassado Depois na hora de pintar A gente vai usar uma fita especial Pra essas guarnições Ou se ficar muito complicado A gente vai remover os vidros A tampa traseira facilita Porque o vidro abre pra cima E a tampa pra baixo E o Gil já tá fazendo o catado dele Marcando todos os pontos Que encontra amassado Funaria leve, né Gil? É aquela funaria do curso de funaria Que a gente ensinou o pessoal a fazer, né? No começo No começo do ano Em março Se não me engano Fevereiro ou março Nós ministramos aqui Um curso de funilaria leve O Gil foi o professor aí da turma Que é exatamente pra ensinar A fazer esse tipo de amassado Funilaria leve Utilizar muito Repuxadeira elétrica Ou sold spotter Como o pessoal conhece Martelo de funileira Taço e lima Funilaria de acabamento Pra quem não viu o vídeo do curso Clica no card aqui em cima Me acompanha E no começo do ano Nós devemos voltar com os cursos A gente tá criando material Pra outros modelos de curso Não só de funilaria leve Então se você tem interesse Em aprender No começo do ano A gente já deve Apresentar alguma novidade Pra vocês Já tamo quase no começo do ano E quem quiser E quem quiser vai poder vir aqui Aprender na prática A utilizar repuxadeira elétrica Com as dicas do Mestre Gil Tem alguns Colaboradores nossos Que já receberam apelidos O Gil é o Mestre Gil O Tonho é o monstro Da pintura Que o pessoal fala Então bora fazer Toda essa funilaria Eu já volto aí Pra mostrar pra vocês O Gil já começando a Executar Vivendo e aprendendo Uma tampa desse tamanho Olha o tamanho da tampa traseira No meu Eu tinha um Civiczinho deles Que ainda no porta-malas Aqui tinha inclinado Dois sub de doze Virado pra cá Cabia malemar uma sacolinha No porta-malas do carro Essa porta ali Vai pôr aquela vermelha Então Eu vou mandar ele Sem porta lá pro evento Pro pessoal poder ver Aqui dentro Tudo Eu quero mandar ela Sem porta Então vai tirar ela fora Ranca ela fora Depois a gente resolve Se põe a outra porta Se arruma essa daí Pra não ficar o vermelhão Embaixo Mas eu tava vendo aqui Se soltar a travessa Acho que não tá nem tão ruim O problema é Aquela travessa Tá bem na altura Do amassado Ele que perguntou Gui Se quer trocar a porta Eu falei Adinho Se tiver meio complicado Eu te aviso Daí ele mandou Aquela porta vermelha De um outro que ele tem lá Se não tá pior Que essa aqui Porque aqui pelo jeito Não tem muito material Embaixo Aqui é descolar a travessa É Tem que só colar Depois da preparação Então mas de qualquer jeito Mesmo fazendo a porta Manda sem porta O pessoal quer ver Dentro do carro Tudo Deixa Deixa E aí Você já fez Andou fazendo umas barbeiragens Já Você já andou fazendo Algumas barbeiragens Aqui E não falou pra ninguém Olha a quantidade De material que tem aqui Uma camada de massa branca Depois tem uma outra Mais amarelinha Depois tem uma outra Mais esverdeada Depois tem o primer Aí tem tinta Aí tem primer de novo Outra tinta e verniz Você andou cometendo Umas barbeiragens Aí Quis esconder o jogo Aqui ó Meteu a lixadeira O que apareceu Brincadeira Não tem muito material Não tá espesso o material Tá um material relativamente simples Tem material Claro Meu carro 93 Falar que Nunca recebeu uma batida É difícil né Ainda mais esse carro Que tava num estado Bem conservado Parecia Não tô Denegrindo aqui o carro Só tô enchendo o saco do Dinho mesmo Aquele gordo Encheu o saco dos outros Vou encher o saco dele A porta é a mesma coisa Que massa é essa verde aí hein Gil Que marca que é essa massa verde aí Snap drive não? Não Essa daqui eu acho que é massa ó É aquela que a gente utilizar Evercoat Se eu não me engano É aquela massa poliéster Evercoat Que veio há um tempo no Brasil A gente usava aqui Aí o fornecedor parou de importar Uma massa boa pra caramba Eu acho que é essa verdinha aqui ó A unilaria do carro praticamente finalizada Foi inclusive desse jeito Que nós apresentamos o carro Lá no evento da Tonimec Gil não foge não Que eu quero perguntar uma coisa pra você Quem foi lá no evento Viu O Civic Monstro da 4D De perto Exatamente assim ó Executamos a funilaria Demos só um verniz Pra não começar a oxidar Mas o carro foi apresentado Assim Agora ele já tá na vaga de preparação O DJ tá começando a desmontar todo ele E a porta Agora a dúvida da porta O que que vamos fazer com a porta Vamos trocar ou vamos manter Vamos trocar Então beleza Bora pegar Cadê Gil Cadê Gil Aparentemente ela tá boa né Mas tu põe ela no cavaleiro Toda termina Não mas eu tô dizendo Da porta que tava no carro Aqui ó Tá mais lado Já tem Já tem muito material Trocar ela Mete o removedor então E tira tudo E vamos alinhar Sem problema Você vê ela inteirinha ondulada É É que porta de Civic Com essa travessa aí no meio É difícil tá uma que não tá Que não esteja ondulada Mas você vai montar aquela lá Pra alinhar então Tá Então definida A porta realmente vai ser trocada Essa daqui tá muito ondulada E essa vermelha que o Dinho mandou Bora remover todo esse material Ela meio fosca assim É difícil pra ver ondulação Mas Vamos montar ela no carro Gil tem que Terminar de alinhar ela no lugar Depois a gente remove Todo Todo o material da porta Com o removedor pastoso mesmo Não precisa Comer uma peça só A gente não precisa mandar Pro jateamento E a gente faz o alinhamento Da porta Junto a Para a lama Junto a lateral Pra ficar tudo ok Enquanto isso O Dinho vai desmontando Todo o carro Pra começar a parte de preparação Todo o carro É pouca coisa né O carro não tem muito O que desmontar Mas vamos tirando O restante Que tem aí Coloca aí nos comentários Quem foi lá no evento Lanca fora Lanca fora essa porta aí Não Parte interna não Vi Parte interna não tem necessidade Só a parte externa Só que vai tirar fora Só tira ela fora Parte interna não Didi finalizando a desmontagem E aí surgiu um BO Uma dúvida Um problema Os vidros desse carro São encapsulados Pô que legal O que que é vidro encapsulado O para-brisa dianteiro Ele tem uma guarnição Que ela é Encaixada Tem uns guias de fixação E ela é encaixada Na lateral do para-brisa Então isso facilita muito Tirou a guarnição Você tem um livre acesso Pra fazer uma pintura Com acabamento Bem feito E aqui na parte superior A guarnição Tem uma certa Maleabilidade Essa daqui Ela é colada Junto com o vidro Você não consegue tirar Pra você tirar essa guarnição Você tem que tirar o vidro Já os vidros laterais Eles são encapsulados O que que é o vidro encapsulado? A guarnição Não vem de separada Do vidro Se você estraga a guarnição Você estraga o vidro Se você estraga o vidro Você estraga a guarnição Entendeu? O vidro é feito E quando ele é feito Já é montado A guarnição Em volta De todo o vidro E ela é muito Junta da lataria E extremamente Rígida Essa daqui Tá dura Ressecada Pô É um carro 93 Tem quase 30 anos de uso Eu que tenho 36 Estou bem pior Imagina o carro Então existe uma fita Que chama fita trim Que é essa daqui Deixa eu tirar Eu tirei um pedacinho Pra colocar aqui no lugar Que é exatamente Pra esse tipo de serviço Ela vem com um plástico duro Aqui na ponta dela E a outra parte É fita adesiva Pra quê? Pra você Fazer esse encaixe Esse encaixe aqui E olha como você Descola A guarnição Da lataria do carro Essa abertura A gente não precisa Mais do que isso Pra fazer O lixamento E aplicação de verniz Pra não ficar Aquele degrau Se você faz Com a guarnição No lugar Assim ó Juntinha Você não consegue Fazer um lixamento Bem feito Aqui no final E fica um degrau De verniz aqui Onde possivelmente Pode começar A descascar No futuro Não é difícil É comum Acontecer isso Não tirarem o vidro E começar a descascar O verniz Em beirada de janela Em beirada de De guarnição Porque tirar o vidro É sempre um risco Muito grande Principalmente Num caso desse Encapsulado Onde a gente não pode Passar aquele arame Que a gente faz A remoção do vidro comum Ele tem que ser tirado Com uma máquina Pneumática por dentro A chance de quebra Do vidro Sempre existe E ninguém dá garantia Quebrou um vidro Na hora de remoção Nem quem mexe Somente com o vidro Se for na hora Da instalação Ok tem garantia Porque instalou De maneira errada Mas na hora da remoção Se alguém quebrar um vidro Ninguém dá garantia Então é um risco Muito grande Claro que eu nunca gosto De entrar em contato Com um cliente Ó A gente foi desmontar Quebrou o vidro Você tem que pagar o vidro É chato uma situação Dessa pra caramba Mas é difícil Você conseguir dar garantia Porque esses vidros Já foram até removidos Uma vez Dá pra ver ali Pela cola interna Tem pouco espaço Tem pouco espaço pra trabalhar Corre-se o risco De estragar a guarnição Então a gente Tá fazendo um teste Com a fita trim Depois eu vou lá Dentro do laboratório E pegar a caixa Pra mostrar pra vocês Aqui no para-brisa A gente já redoveu Porque a guarnição Tá bem molinha Ó Ó como a fita trim Entra fácil E ó como a gente consegue Puxar Ela pra longe Da carroceria do carro Tão vendo Ó o espaço Que abriu aí Aqui eu consigo fazer Uma preparação Uma pintura Aplicação de verniz Que não tem perigo Nenhum de ficar degrau Eu consigo lixar Bem próximo do vidro Enquanto aqui Se eu fizer o lixamento Ele vai desplacar o verniz Isso é fato Serviço mal feito É Não utiliza fita trim Ou não remove o vidro O problema da fita trim É que pouca gente utiliza É que uma caixa dessa Acho que custa mais de 100 reais E com uma caixa Você faz um para-brisa somente Deixa eu mostrar ela Pra vocês entenderem Qual que é Aqui ó Essa daqui É a fitra Perforated trim Mask tape Da 3M Aqui atrás na caixa Vem a Correta utilização dela Em guarnição Pra fazer a curva Tudo direitinho E é um rolo Que custa caro Pra caramba Em alguns casos Custa mais caro A fita Que o vidro Então não é sempre O que? A parte interna? Toda a vaga ali ó Ah precisa né? Rapaz Olha Uma assada aí Descolou Descolou a folha Não Aí precisa Então não é sempre Que a gente Consegue utilizar A fita trim também É difícil conseguir As vezes explicar isso pro cliente Companhia de segura Então sem chance Pagar uma fita dessa Então é uma fita bem cara Mas tem uma função Muito boa Em guarnição de vidro Aqui o que eu vou fazer? A gente está tentando Colocar a trinha aqui no para-brisa Ótimo Só tem esse pedaço aqui de cima E a guarnição está bem Macia Está bem molinha De você conseguir Espetar a fita Aqui na lateral Como esse vidro já foi removido uma vez A guarnição está lá pra dentro Está dura Está muito ressecada Esse vidro já foi removido E principalmente O dessa lateral Foi colado um pouco mais pra baixo Está vendo? Olha aqui ó Como já foi pintado Essa lateral Com o vidro no lugar E olha o degrau que fica Olha como está começando A descascar o verniz Vamos ver se a câmera consegue pegar Estão vendo? Tinta e verniz Em cima da guarnição E já começou a querer descascar o verniz Então Pintar com o vidro no lugar Só se a gente conseguir espetar a fita Se a gente não conseguir espetar a fita Eu vou explicar pro Dinho direitinho E a gente vai fazer a remoção do vidro E rezar Cruzar os dedos Tomar aquele cuidado De Cuidadoso pra caramba Pra não quebrar um vidro desse Vamos lá Ia encerrar o vídeo com a porta no lugar Mas a porta já foi pro lugar E eu perdi Então já está aqui na preparação Já terminou de remover Todo o material Só tem na cava do fio Do friso E daí já vai começar o vídeo Da preparação do carro Vou encerrar esse vídeo da funaria Porque é muito assunto Vai ficar muito longo Próximo vídeo que vocês vão acompanhar Já da etapa de preparação Que já começou Então acompanha aí Porque esse Civic já é um monstro Aí vai ficar um monstro Lindo ainda Que fofinho, né? Um monstro lindo Mas é assim que vai ficar O Civicão do Dinho da 4D Então acompanhem todos Todos os vídeos da saga aí E comecem A também a seguir Já a Tony Mac Aqui no YouTube E também em Facebook E Instagram Porque lá é muito mais Diário Tudo o que acontece É muito mais Backstage da oficina Do que aqui no No YouTube E comecem a seguir também A 4D no YouTube Porque o trabalho que a 4D faz Fez na Ranger E faz em todos os carros Meu, tem que acompanhar de perto Tem que ver de perto Porque o Dinho É um artista Com a parte de Coletor, pressurização Solda Show de bola Dinho super parceiro Da Tony Mac E o Civic dele Vai ganhar a vida Aqui de novo Então bora encerrar esse vídeo Próximo vídeo Toda a etapa de preparação De pintura Aí vamos ver se junto Com a preparação Já jogam pintura Ou se a gente faz um dedicado A pintura Que é a etapa Mais bonita De toda a reparação Reconstrução Restauração É a pintura Coloca nos comentários Aí Se vocês concordam comigo Beleza Bora então Até mais Obrigado Tchau Pera aí Deixa eu ver aqui O que o Auro quer comigo Fala aí Auro Passou Ficou legal né Ficou legal né